A abertura da glândula pineal em muitos de vocês já é um fato. Agora, com as frequências entrantes, ela se converterá em um receptor ativo de seu chacra causal, cujas funções aumentarão e se diversificarão não só como um transmissor concreto de informação, mas também como um gerador e distribuidor de realidades, as que vocês poderão acessar. Ela é o seu filtro para a realidade multidimensional mostrando diversas realidades e planos de maneira simultânea. Dita informação será diretamente unificada com o chacra do timo, para que sincronicamente vocês possam sentir qual é o próximo passo de sua realidade e diversificação de maneira automática. Amados, os mais jovens estão experimentando fortes contrastes nesse sentido, terão que conviver com a energia dos pais e sistemas que nada se parecem com as suas realidades nem essências. Mas isso será por pouco tempo por causa das novas mudanças e aumento de vibração em Gaia. As frequências de luz irradiadas são para apoiar parte do trabalho que vocês ainda vão fazer, para sustentar suas frequências na vibração cristalina. Por isso, desde hoje, 19, até o 22 vocês sentirão fortes pressões no timo se ainda restam bloqueios, ou forte cansaço pela sobrecarga em seus corpos energéticos até que toda a energia entrante se distribua através deles. Se realizarem limpezas energéticas com luz dourada nos chacras ou campo eletromagnético, isso ajudará vocês. A energia entrante é mais física do que nunca, pois é um trânsito de integração dos corpos de luz no físico, e agora é tempo de adaptação. Nisso a energia da glândula pineal é a mais relevante, não somente pelas endorfinas, mas também pela criação de filamentos de luz que reforçam os fios de sua medula espinhal, por isso estão em constante alerta de sonho e em sensações a nível de vértebras e articulações, como quando crescíamos de pequenos. O elemental de Gaia está justo, ele necessita de sua colaboração, necessita de vocês para integrar as frequências de luz que irão aumentar nas próximas horas. Toda visualização e cocriação será uma benção para este passo. Irmão, estamos muito felizes por suas escolhas que os ajudam a aprofundar cada vez mais em seu interior, a recordar sua essência nestes dias. Sabemos que com suas vidas atuais é uma grande mudança de consciência e é muito lindo ver como ocorre poder aprender junto com vocês. Não aceitem a realidade imposta. Se algo é harmonioso, usem a energias, encham-no de luz rosa, branca ou verde, tanto faz para o bem maior, sejam cocriadores ativos, decretem e transformem as realidades de seu caminho, não as de outros, e pela vibração e ressonância, os outros recordarão. Lembrem-se, trata-se de apoiar, não de transformar, de apoiar os pontos-chave de cada ser desperto, é a frequência necessária para que tudo ocorra. Essa é a função dos pilares de luz, não lutar contra a maldade. Por isso insistimos, amém, amém e amém a cada ser em sua vibração. A existência do universo se forma de todos eles e todos irão e temos passado por todo tipo de consciência. Por isso agora, com esta ativação da glândula pineal, aumentará ainda mais a compreensão de todas estas consciências. Um forte abraço desde o Sol Central de Alcyon, Sananda, Melkizebek, Eilaron. Observação Limpeza energética Pode ser qualquer meditação, na qual através da respiração e visualização, usemos a energia à luz, desde aplicar reiki aos chakras de até respirar luz, que entra, e enche, todo nosso corpo ao inalar e exalar fumo cinzento, meditação da respiração luminosa. Também a respiração profunda, visualizamos que entra um raio de luz dourada pelo plana, desde a coroa até a base daí se expande a todos, nosso corpo e nossa aura. Aquela que cada um se sente mais próximo. Perse Isidograma keine